Olá pessoal, olá meninos e meninas, Diego não esqueço mais do que você escreveu no YouTube que fala, olá meninos, que os meninos também assistem, ok, meninos e meninas, não vou esquecer Bom, esse vídeo agora é sobre perfumes, eu ando recebendo muito e-mail gente, de pessoal que quer fazer coleção de perfume, que tem interesse e que não tá conseguindo, assim não acha os perfumes, falei perfume, não acha sabonetes, então sabonetes, é a mania de falar perfume Sabonetes antigos, bom, eu não vou cortar não, vou deixar assim, sabonetes antigos, ok Tem uma loja, que é a Granado, a Granado abriu algumas lojas bem bonitas, assim, nos shoppings que é bem lúdica, assim, tu entra já, já se sente no ambiente, assim, ah, tô num século passado E é bem legal, e assim, eu tenho alguns sabonetes lá aqui, que já dá uma, assim, já dá pra fazer uma coisa legal É, antes de tudo, eu acho que Febo, o Granado em si, leite rosas, gente, qual é isso aí, ó Leite rosas, o Febo, Alma de Flores, Senador, já começa assim, sabe, já chega, já vai no espírito da coisa Porque assim, é bem, muito bem, é muito pessoal, quem gosta, gosta Então, é, tem, eu tenho aqui dois sabonetes de lá, da Granado Que tá assim, com uma embalagem bem lindinha Esse aqui custou 4,40 Que é o sabonete, ah, o Sonho Granado É, do Rio, lógico, né, que a Granada é do Rio Ah, do Rio, eu pensei que a Granada era do Pará E é do Rio, nossa, não É do Pará Bom, enfim Então, a embalagemzinha é muito linda, muito fofinha mesmo No materialzinho, um papel reciclado É um sabonete sem corantes, e assim, bem cheiroso Um cheiro de flores Então, já fica uma coisa bem, o nome, a forma que ele é escrito e tudo Já remete muito à embalagem antiga E realmente, a Granado é de mil, cadê? Mil, 870 Então, eles preservaram essa imagem Bom, o outro que eu tenho também aqui é o Salomé Que também tá muito fofo a embalagem dele Ele tá muito charmoso Também da Granado, né Eu tô sem o preço dele aqui Se eu não me engano, é 5 e alguma coisa Então, os dois, dá minhas de 10 reais Já dá pra você começar a sua coleçãozinha, assim Sentindo mais Não só com aqueles básicos, né E O cheiro dele É um cheiro gostoso É um cheiro bem gostosinho, assim Misturo cítrico com Alguma pegada, assim Floral Então, mas a gente tem um detalhe Pra vocês Quem faz coleção de sabonetes Não pode usar o sabonete Agora, tu tem que guardar ele Eu, por exemplo, eu tenho um armário Um armário branco, o Dato Stock Que eu guardo dentro Fica super cheiroso, super cheiroso Mas o armário tá pequeno Porque eu já tô com Uns 30 e pouco, 40 sabonetes de perfume É porque eu tô olhando os perfumes aí E é o próximo vídeo Mas Abstraiam o que eu tô falando Sobre perfumes Porque é sabonete Eu falo uma coisa E explico outra Bom Quem conhece a Loxatane A Loxatane tem umas embalagenzinhas lindas também Tem alguns sabonetes que são mais em conta Esse, por exemplo, aqui Ele é de Mandei careté e leite E ele é bem suave A embalagem dele é lindíssima 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 E assim, ele custa 16 reais Quando É francês, é o que eu tenho, tá gente Quando eu acho o perfume O sabonete Meu Deus, o sabonete O sabonete é muito cheiroso Tudo Aí o que eu faço? Eu abro Normalmente não Eu abro Aí eu uso ele Aí fecho Às vezes eu coloco outro dentro Assim, porque Tem uns que são tão cheirosos Que Ou então Ou se você Tem condições de comprar dois, né Usar um e guardar o outro Enfim Tem uns que dá Assim, 16 reais Dá pra você usar um E guardar o outro Mas já tem uns que eu tenho aqui Que não dá E também não dá pra guardar Porque dá pena Ainda na Loxatane Tem esse aqui Que é De Marcel Que ele é muito gostosinho Ele é vegetal A embalagem dele É totalmente transparente E é toda É toda marcada No próprio sabonete Atrás também O número dele É 125 É 125 gramas, tá gente? E ele é de folha de rosas É muito cheiroso Esse aqui não dá pra usar Porque a embalagem é transparente O valor dele custa Se eu não me engano 19,50 Mais ou menos isso Não passa dos 20 reais Ou passa Acho que é 22,50 É Então É Tem ele de verbena Eu não gosto de verbena Mas quem gosta Ok É lindo também Verdinho Tem ele de lavanda E tem outro E tem outro que eu estou esquecida No momento Mas eu só tenho esse Transparente Eu gosto muito de flores E rosas E afins Bom É Tem um flavor Cheio Que eu tenho Eu já tive O perfume Bem cheirosinho Bem cheirosinho A embalagenzinha dele É Dá pra você usar o sabonete E guardar Tá É É uma delícia Ele E Deixa o corpo Bem perfumado E olha Como é que ele vem Aqui Deixa eu ver se vai Pegar no círculo Pronto Ele vem todo em alto relevo Com o nomezinho dele E aqui são várias flores Várias 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 E atrás tem o nome Da Luxatane Todo Super cheiroso Gente Ele é muito gostoso Nossa Aí tem assim Aqui que ele limpa Gentilmente As mãos E o corpo Gentilmente Ele perfuma Ele perfuma Então assim Dá pra usar E guardar A caixinha Né Porque ele já é um pouco Mais carinho Gente Ele já Vai chegando Na faixa Dos 25 Então assim Já Já dá pra usar E dar uma enganada Né Enganada não Porque a coleção Não é sua E você faz o que você quiser Se quiser usar Usa Se não quiser Guarda Não tem ninguém Nada a ver com isso Não Bom E esse aqui Esse é Uma delícia Esse aqui Esse aqui é de rosas Mas ele é Pétalas de rosas A empalagem dele É linda E a apresentação dele É linda São pétalas de rosas E ele Ó Só abri aqui Tá o maior cheiro Juro por Deus Ele é caro Ele não é barato Não Vem nessa caixinha Muito apresentável Toda em francesinha São pétalas de peônia Que é uma flor Que é uma flor Belíssima Francesa Muito cheirosa A flor em si é cheirosa Já teve a oportunidade De Tirar foto Com umas Algumas É Limpas mãos Mesma coisa Que ele fala Aqui Né A 125 ml E ele custa Eu acho que Trinta Trinta e seis Ou trinta e oito reais Quase quarenta Então assim Já é um valor Mais Pesado Né Mas dá pra você usar Sim Por que não Muito bom Bem Ainda não Loxotane Não Cadê a Loxotane É Ah sim Tem esse aqui Que é da mesma Fábrica Da Loxotane Que é daquele perfume Que eu mostrei pra vocês Que veio no No Na Glambox Eu não sei falar o nome Porque o nome é bem Cobrado Só quem sabe Frances Mas assim A apresentação dele é linda Eu tenho os três Esse daqui É de É Mel Peraí Deixa É Pra não falar besteira Ele é de mel E carité Mantei carité E ele abre assim Ó E aqui tem um brasãozinho dele É lindo E ele é muito Então ele é muito cheiroso É de 1862 Que é a mesma Doutor Do perfume Eu tenho ele Na versão De mel Eu tenho na versão De lavanda E eu tenho Da de verbena Eu não gosto Mas eu acho ele lindo Assim os três E tá lá Na minha coleçãozinha Bom Bom Ele custa R$28 Um pão de açúcar Vem Bem Vou falar aqui pra vocês Do Roger Galé Que também é assim Magnífico pra você colocar Tem uns que vem tipo Uma saboneteirazinha Mas eu prefiro esses que vem assim Na caixinha Porque eu gosto de colecionar caixinha Esse aqui é de gengibre E é muito gostoso Tem outros também maravilhosos da coleção Eu tenho um inclusive que não é mais vendido E depois eu vou mostrar pra vocês Porque ficou lá dentro E enfim É muito gostoso Ele E ele Ah O básico Assim Assim O primeiro Sabonete Que Que eu olhei pra ele E falei Ai Eu vou fazer coleção de sabonete Foi esse aqui Eu não sei Não dar nada por ele Oh Ele não é Pravia Pravia Sim É panial Então é Pravia Acho que sim É de 1905 E ele é um cheiro Até o amigo meu que adora Ele é muito gostoso E agora tem ele na versão Sabonete líquido Mas nada se compara A você ter Uma embalagemzinha dessa Assim Super simples E ao mesmo tempo Super original E Eu acho que a maioria das pessoas Colecionam perfume Colecionam sabonete Meu Deus do céu Colecionam sabonete Tem ele Porque Ele faz parte da história De 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 muita gente Colecionador E É perfeito É um cheiro De De campo É A Pravia Falamos pravia Mas A gente ainda não falou ver Então creio que seja Com be Pravia Não conheço a cidade Deu nome ao perfume Putz Ao sabonete Roberto Ah meu Deus Tô já fazendo O vírus Será Prato cedo Bom Por último Eu vou mostrar só um Da colação Do meu estudante Que é Italiano É de Firenze Esse aqui é o Campania dorata Que é Campo dourado Tá Trazem Campo dourado Que é Emocione Não gente Emocione De Toscana Tem que falar assim Alto Porque Italiano Fala alto Ele é muito cheiroso Ele é natural E assim Ele não sai o cheiro Você vai usando E não sai o cheiro Ele é muito bom Pra colocar em roupa E 250 Gramas É grande Super grande Eu tenho outros Ele custa Aqui no Brasil Tem Tem um site É a Épica Cosméticos Não tô ganhando Nada com isso Mas vende E ele tá Por 27 reais E tem Quase toda a coleção dele Os preços Joaria Entre 35 A 25 reais Alguns na promoção Mas o preço É esse mesmo E Enfim Eles são lindos A apresentação Tem Só 60 anos É Edifirense Florença Né E São perfeitos Assim Em relação ao cheiro A apresentação A A Estou admirando Enfim Eu tenho outros Que eu vou mostrar depois Assim O pessoal Que me mandou e-mail Perguntando Tudo Gente Começa A procurar Sabonetes Vai na Granado Vai em sites Específicos Que vendem Sabonetes Em barra Né Tem sites Também portugueses Que mandam Aqui pro Brasil Tem um Até que Se eu não me engano É Gente É Casa Uma casa Uma casa portuguesa Alguma coisa parecida Tem lá no face E você pede E vem Assim São sabonetes Belíssimos De 1910 Assim Eu acho que Eu acho muito Meio Eu acho muito bonito Quem faz uma coleção De sabonetes E coloca no seu lavabo Coloca no seu banheiro Ou então Na entrada do banheiro Porque Perfuma todo o ambiente É uma forma de decoração É uma forma de decoração Diferente É uma forma de colecionar Uma coisa que Muita gente Usa no dia a dia E acaba não colecionando Mas Acredito que muitos sabonetes Que muita gente já usou Que não precisa ser necessariamente Antigos Mas que sejam Um sabonete que você gosta Então se você gosta Você guarda lá também Pra sua coleção Porque é muito pessoal isso Bom gente Eu espero que Quem viu As dicas que eu dei Dos sabonetes Tenham gostado Desculpa Porque eu falei Diversas vezes Que eram perfumes Porque eu estou olhando Aqui desde os pés Que eu vou falar E estou falando Perfumes Mas são sabonetes Ok Roberta Sabonetes Meu Deus Então Obrigado Por assistir o vídeo Obrigado pelos e-mails Eu até agora Não recebi Nenhuma crítica Gente Eu estou meio assim Será que eu estou Eu devo estar muito ruim Ou assim O pessoal Ai Essa menina não faz uma edição Não faz nada Ah Não vamos colocar nada Pra bichinha E tal Mas Gente Eu Assim Pode mandar crítica Construtiva Não manda aquela crítica Pesada Que eu vou ficar super triste Já faço poucos vídeos Eu já demoro Então Vai desgostando Né E assim Eu espero muito Continuar fazendo os vídeos Pra vocês Assim E E São O meu público Assim Meu público É meu público Eu tenho um monte de vídeo Eu tenho seis Mas as pessoas Que me mandam e-mail São pessoas Que tem assim Afinidades E gostos parecidos Com o meu Então é uma troca De informação É uma coisa Bem legal mesmo E eu Eu Respondo Assim Eu fico super feliz Quando eu recebo O e-mail Quando eu recebo Até mesmo comentários No youtube Eu procuro responder É Com a maior pressa Que eu posso Então é isso Gente Esse vídeo Foi sobre sabonetes É Espero que o pessoal Comece a colecionar Comece a ver Alguns sabonetes legais E também pode mandar Pra mim Tá Que eu vou ficar Super feliz Assim De saber Tem algum sabonete Diferente E tudo Alguma loja Pode ser artesanais Também Tem alguns sabonetes Bem bacanas Assim Lá de De Porto Seguro Nossa Tem uns lindos Então gente Obrigada Um beijo Por assistir o vídeo E até o próximo vídeo Que será de perfumes Almeida De perfumes Não era isso Mas um beijão Tchauzinho Tchauzinho Tchauzinho